Você quer mobiliar a sua casa, quer móveis, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais? Então vem, vem pro Feirão de Móveis, são 4 lojas na cidade, hoje eu estou no bairro Aventureiro, mas tem loja também no bairro Iririú, pertinho da curva do Nereu, tem Feirão de Móveis também na 9 de março, bem no centro da cidade e tem Feirão de Móveis também, loja no Paranaguamirim, com as ofertas mais incríveis, principalmente agora, no mês de outubro, porque é o mês do aniversário do Feirão de Móveis, Pedro, bom dia! Bom dia, isso mesmo, esse mês é o mês do aniversário do Feirão de Móveis, preparamos ofertas especiais pra você, cliente, né? Exemplo, painel home com 2,20m por apenas 10x de 99 no cartão e ainda ganha um aparador de brinde, né? Levo o painel com preço super bacana, posso parcelar no cartão em até 10x e ainda tem brinde. Isso, ganha um aparador Houston de brinde, né? Se eu quiser, posso parcelar também no crediário próprio da loja. Pode, pode parcelar até 24 vezes o nosso crediário também. É pra aproveitar porque mês de outubro é o mês de aniversário do Feirão de Móveis, mas tem mais ofertas, Pedro? Tem sim, cozinha Atlas de 989 por apenas 789,90 as quatro peças, lembrando que o balcão é pra pia, né? Você consegue colocar uma pia em cima. É pra aproveitar, vem correndo amanhã logo cedo pra uma das quatro lojas do Feirão de Móveis, mas tem mais ofertas nessa semana. Tem sim, sofá Raíssa com 2m de largura, retrátil reclinável por apenas 799 a vista. Posso parcelar também no cartão? Pode parcelar em 12x e 79,90 no cartão de crédito. Crediário próprio da loja também? Também, com certeza, até 24x. E pra fechar? Temos cozinha Isis, modulada, seis peças de 1.798 por apenas 1.299. Lembrando que essa cozinha, a nossa concorrência é o dobro, tá 2.400 reais. E essa oferta é só aqui no Feirão de Móveis. Lembrando também que você pode aproveitar essas ofertas em qualquer uma das quatro lojas. Hoje nós estamos aqui no bairro Aventureiro, mas tem Feirão de Móveis também no bairro Inílio, tem no centro na 9 de março e no Paranaguamirim. Porque aqui no Feirão de Móveis, quem leva pra casa o presente é você no mês de aniversário. Então vem pra cá!